Beleza? Estou com uma Sportage 2014 2.0 16 válvula O mesmo motor, a mesma mecânica praticamente da X35 Pra quem não sabe aqui, a Hyundai é parceiras, né? Galera, o carrinho tava precisando de uma revisão, hein? Pra vocês terem noção, tinha barulho na traseira, na dianteira, na suspensão O carro tava fraco, tava dando umas falhadas, esse carro foi feito a suspensão dianteira Troquei, eu vou mostrar pra vocês ali, mas foi trocado os amortecedores, bandeja Bieleta, a bucha da barra estabilizadora que rangia muito E pivô Na traseira foi trocada as duas buchas do bumerangue E as bieleta que tava quebrada, né? Vela, foi uma revisãozinha bacana O filtro de ar era original do carro, vocês acreditam? Um carro 2013, 2014 Filtro de combustível, tava em tupi dérrimo Era 2016, filtro de gabine O carro ficou da hora, eu não consegui mostrar passo a passo Eu tô numa correria tremenda, mas ficou perfeito o carro Perfeito, perfeito, perfeito Ó galera, aqui tá o filtro de ar, ó, pra vocês verem Ó, 28 do 1 do 13, galera Esse pode, hein? Sujeira puro, ó Filtro de combustível, meu Muito entupido esse filtro aqui Muito mesmo, ó Ó, 20 do 2 do 16 Aqui tá os amortecedores, galera Um nem sobe mais, ó, tá vendo? Amortecedor já nem sobe mais Tá? As bandejas, pivô Vela, bieleta Buxa da barra Tudo isso aí, ó Os óleos da transmissão, tá? Aqui, foi jogado fora já Mas, ó, deixei um pouquinho de óleo da transmissão aqui pro cliente ver, né? O resto já foi jogado fora Tá aqui, ó Ó, nunca foi trocado também Primeira vez Ó, pra vocês verem Tá vendo? Ó, tava precisando mesmo, tá? É isso aí Vamos dar uma volta nela É... Aqui na... Esportejo, ó Já desmontei o facão dianteiro Boomerang, né? É, ó Bieleta quebrada Beleza? Ó, bieletinha quebrada É... Vou trocar as duas bieletas Os bumerang já tá fora Tá aqui, ó Tá? Vou mandar trocar as buchas dele, ó Ó Estourada Estourada, tá? Ó Ó lá Os dois lados, ó Tá vendo? Beleza? Isso aqui Tô desmontando já aqui Tudo ela Ó o amortecedor Só que eu só tirei um, ó Nem sobe mais, cara Amortecedor do lado esquerdo Tá? Ó É isso aí, galera A bordo da Sportage, né? Versão automática Topzera Tetão panorâmica, hein? Chama, hein? Isso aí Olha, galera 121 mil quilômetros Tá? Tá? Você já viu, rapaz? Rodar 121 mil quilômetros Com o mesmo filtro de ar Vê se pode, né? Olha, eu falo Negócio pra vocês, hein? Pensa num carro Que tá esperto pra andar Agora Mas tá esperto, galera Demais, tá? Tá forte pra caramba Ela não tinha arrancada de jeito nenhum, tá? Tava umas falhadas de leve E não tinha arrancada Era frouxa, tá? Também Filtro de ar ruim Original do carro Filtro de combustível Foi trocado em 2016, cara Vê se pode, né? As velinhas zoadas Cara, aí não dá, né? Filtro de combustível Todo entupido Foi trocado em 2016 O filtro de combustível E o filtro de ar É original do carro, né? Vê se pode Tô com o ar-condicionado aqui agora Meu Top, hein? Tá 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 Bastante ar aqui agora Tranquilo Bom A parte, galera De suspensão, né? A parte dianteira Ela fazia uma pancadeira nervosa, tá? Ela tinha uns barulhos cabulosos na dianteira Zerou Tá de boa Tá firme Se passava na lombada Ela era molenga Ela pra Pra passar na lombada, né? Meu Tá firmona agora De boa Não tem mais barulho na suspensão E nem na traseira Na hora que você passava naquelas ondulação Meio que fazia assim, ó Dava uns estralos monstros na traseira Uma bieleta quebrada E as buchas do boomerang Ruim também, tá? Esse carro foi feito uma revisão pesada, galera É... Fluido da transmissão automática ainda Era original Trocamos Ficou top Ficou 100% Óleo do motor Todos os filtros Não foi mexido com o freio O freio não foi mexido Não... Não houve necessidade no momento, tá? É mais essa revisão mesmo, né? De injeção Bi... Né? Ficou bacana, né? Revisãozinha de leve Bico Corpo E vela, né? É isso aí Carro bom Super recomendo pra vocês Se você tá querendo comprar esse portejo Cara, pode comprar, viu? Compra aí uma boa, né? Uma revisadinha Vocês não vão se arrepender não, viu? É uma nave, viu? Conforto Agora sim ela tá no conforto, tá? Bom É isso aí, galera Vou deixando vocês aí Gostou? Deixa um like pra mim aí Não inscrito Se inscreve no canal Valeu!